Cê tá doido, obrigado, ó. Tá rolando o carregamento de carro, né? Dá uns 18 mil quilos, comentado, né? Dá uma carinha baixinha, então eu achei que ia dar mais alta. Lá atrás eu pedi pra eles fazer um foguetão. Pra parecer uma carinha de batata, né? Fazer uma marra de pontinha, passar uns três rondões. Os caras ficam indignados com a altura da frente do caminhão. Cê tá doido. Passar uns três rondões aí. E ela... E arrochar, né? Hoje é quarta-feira. Vamos ver se descarrega amanhã lá no... Eu não sei, agora não tem... Não sei se é Feira de Santana ou Salvador. O Gui tinha falado que era Salvador, daí um bagulho ali tava dizendo que era Feira de Santana. Sei lá. Qual a fita que vai ser? Vamos ver qual que vai ser. Cê tá doido. Dá uma carguinha boa. A frente lida da altura dos abacaxi lá, né? Tá quase igual. Eu acho. Sei lá. Vamos ver. Fala que vai ser o punhado. Cê tá doido. Fala que é o punhado. Onde tá doido. Abre a porta aqui que eu vou ligar um somzinho, né? Que ninguém é bom. Vou deixar pronta aqui. Parra, vê. Estou. Deixando o jeito já pra... Pra amarrar. Agora é quatro e vinte já. Meia goza. Alguém falou era o dia todo pra cargar. De que arrende a internet, hein? Mano, não quis nem pegar a internet ali agora. Celularzinho abençoado. Por que não, se o meu tá pegando? Tem que pegar. Pegou? 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 Oh, Deus. Por que que é tão difícil a vida do ser humano? Ah, mas foi complicado vou carregar esse caminhão. Carregaram errado, viu? Cê tá doido. Agora vamos abrir a lona aqui e vamos ver se conseguiu remonar esse aqui, né? Cê tá doido. Dezoito mil quilos, é uma carga bem pequenininha. No fim, começaram com seis de alta ali na frente e tivemos que baixar. Não, e o lugar pra remonar também é bem bom, né? Cê tá doido. Quero passar pro outro lado lá pra ver como é que tá a carga. Cê tá doido. Cê tá doido? Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. O que durante? Tá focando? Você tá doido, hein? Tirar aqui essa aqui, ó. Tá lá atrás. Tá atrás com um buraco, ó. É, o outro lado ficou certinho. Esse lado aqui não ficou. Você tá doido, hein? Parei em cima do esgoto, que isso tem lá que tem, isso aqui, ó. Vai até aqui, ó. Você tá doido. Comecei a amarrar, mas eu vou dar uma esperada, dar uma abaixada nesse movimento. Vem aqui, ó. Ficou bem na beiradinha aqui, ó. Olha aí. Pegar uma meia horinha, né? Tomar um cafezinho, uma coca, né? Você tá doido. Até que não nadinha, vai ficar bonitinha, ó. Ficar bonitinha a carradinha aqui. Dois rodanteszinhos ali. Eu tenho um safinho lá atrás demais, ó. Fazer um foguete, né? Aí vamos... Esperar dar uma acalmada nesse movimento do jão. Olha aí, tomar uma copinha, um cafezinho ali. Aí... Depois só tratar, amarrar de novo. Rapidão pra amarrar. O pior é abrir a lona e fazer os dos rondantes. O pior ainda é o primeiro rondante. Segundo é de boa. Depois só terminar de amarrar, se jogar pra um poço. Tomar um banho, abastecendo. Pra virar uma estopa, velho. Você tá doido. E arrochar, né? Carradinha vai ser boa pra arrochar aqui. Olha que é ali pra queira de Santana ali pertinho. É uma carradinha dessa aí pro cara ir lá pra baixo lá, olha. É um sonho, né? Cê tá doido. Nem mexe. O local de abacaxi nem mexe. Eu quero que tá passando, né? Cê tá doido, grisado. Terminando. Não fui limpar minha câmera e sujei mais ainda, olha. Cê tá doido. Não sei o que eu fiz. Caiu o carro, ó. Tentei uma carradinha aqui, vai? Se tivesse passado mal, vamos andar de cima. Cê tá doido ali, ia dar mais. Mas aí, não fiquei com preguiça de passar mais um rodante. Cê tá doido. Mas... Tá bom, né? Dá uma coquinha pra tomar. E movimentão? Nunca vi que tá com movimento. Meu Deus. Tá bonitinha, tá agarrada? Eu tenho que lavar. Essa minha câmera bate pra melhorar. Ó, o Mariamenta apagou. O Mariamenta aqui, tem um segredo nele. Eu liguei ele, todos ficaram apagados. Eu liguei ele, todos ficaram apagados. Boa dia, hein? Ó. Tem que dar um soquinho. Vamos dali. Tá lá no posto, abastecer, tomar um banho. Tchau, obrigado. Olha aí a carradinha no... No claro, no claro. E a câmera tá suja ainda. Tchau, tchau. Ai, ai, ó. A roupa não precisa falar mais nada, né? Última viagenzinha, né? Tinha aquele dia que eu mexi no radiador lá. Procurei essa mangueira que não tinha lugar nenhum. Aí, eu sabia que uma hora ou outra ia estourar. Aí, tinha que estourar logo agora o... Mangueirinha. Cê tá doido aqui. Aí, vamos tentar fazer mama gambiarra aqui. Pra pelo menos tentar chegar lá no... Lá em feira lá. Lá em feira aí, depois é pronto. Cê tá doido. Ou não, né? Eu vou até em casa, sim. É fácil de estar em casa, sim. Cê tá doido. Aí, ó. Fazer um... O caninho que ele tá sobrando, ó. O outro corte que deu é aqui, ó. Tipo... Tem três dedos sobrando. Botando três dedos pra cima aqui, já vai cã em cima. Aí, eu acho que dá pra cortar um pedaço dessa mangueira. Porque ela é grande, ó. Acho. Acho eu. Vamos ver o que eu tô fazendo. O que que eu vou idear? Cê tá doido. É pra acabar. Só de que eu não tô meio bem ainda. Se não... O terceiro é nenhuma, mano. Ih, ó. Cê tá doido. Chama. Rolou o grau ou não rolou o grau? Pai. Pai. Aí tá na modernidade o caminhador. Pai. 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 Cê tá doido. Pai. 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 Você tá doido. Você tá doido. Você tá doido. Não sabe. Se jogar. Se usar pra não pegar chuva, né? Acho que não. O céu tá fechado, mas... Se usar pra não pegar chuva e tudo certo. Que tato boido. Vou até fazer um videozinho de longe pra fazer um... um motivacional depois. Tá ajeitado? Tá ajeitado. Tá ajeitado. Tá ajeitado. Tá ajeitado. Tá ajeitado. O caramba.